Nossa Senhora ensina a seu povo a rezar, essa genealogia que nós acabamos de ouvir na proclamação do Santo Evangelho representa mesmo um rosário de pessoas, de muita gente que faz parte da história da Virgem Maria e também da história de nosso Senhor Jesus Cristo. O rosário é uma forma de oração muito simples e rica, todo mundo consegue aprendê-la e ela contém os principais mistérios de nossa fé, a encarnação, a vida pública de Jesus, a morte, a ressurreição. Antes da inserção dos mistérios, da vida pública, uma boa medida para ligar a morte de Jesus a sua vida e ministério o rosário constava de 150 ave-marias, lembrava os 150 salmos, era o saltério do povo de Deus A repetição das ave-marias cria no interior da pessoa um estado mental que facilita a contemplação da cena evangélica proposta para cada mistério não se trata de rezar as ave-marias pensando nas palavras, mas visualizando mentalmente a cena do mistério O rosário, o rosário nesse sentido, nos oferece um método de oração antiquíssimo, ou seja, a mantra na Idade Média ajudou os missionários e pregadores cristãos a evangelizarem as massas, as multidões batizadas sim, mas pouco nutridas dos conteúdos da fé, resgatar o valor do rosário como método de oração e meio de evangelização é uma boa tarefa da igreja, é por isso que o Papa Leão XIII instituiu outubro como mês do santo rosário claro que para nós é o mês do sírio e recomendou aos fiéis os piedosos exercícios através desta oração celebrar Nossa Senhora do Rosário é lembrar os pais da mãe de Jesus, São Joaquim e Santana que fazem parte da genealogia que nós ouvimos, que eram piedosos, tementes a Deus, observantes da palavra divina e praticantes dos mandamentos da lei de Deus Nossa Senhora desde criança aprendeu a vida de fé, de piedade e amor a Deus desde o começo da sua história, desde o começo da sua história de fé, Nossa Senhora é aquela que escuta a Deus através do silêncio interior de escuta, é aquela que guarda tudo em seu coração que faz a vontade de Deus, Nossa Senhora é aquela que sempre responde alegremente, positivamente que em sua resposta diz sim, o sim de Maria é fonte de salvação, ela consegue e concebe a salvação pelo seu sim através da ação do Espírito Santo, Maria acompanha os mistérios de Deus realizados em seu próprio filho Jesus nos momentos alegres e também nas situações de sofrimento de seu filho Jesus, Maria se faz presente com seu silêncio escuta, oração, meditação desde o início da igreja, Nossa Senhora se faz presente assumindo o papel de mãe mãe de Deus, mãe da igreja, mãe nossa ela está ao pé da cruz com o discípulo amado e Jesus lhe diz mulher, eis aí o teu filho filho, eis aí a tua mãe a igreja nasce no regaço materno de Nossa Senhora ela nasce nos braços de Nossa Senhora todos unidos pelo mesmo sentimento entregavam-se assiduamente a oração com os apóstolos e em companhia de algumas mulheres entre as quais Maria a mãe de Jesus na vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos no dia de Pentecostes Maria promove na igreja nascente a perseverança na oração a vida fraterna na comunhão, no amor Nossa Senhora desde o começo exerce o papel de mãe da igreja e ao longo dos mistérios o povo cristão amou tanto que lhe deu inúmeros nomes entre os quais como modelo de oração e vida cristã um dos nomes foi Nossa Senhora do Rosário a igreja aprende a imitar Maria em seu caminho cotidiano a igreja vive da fé e aprende esta fé em Maria em Maria a igreja tem um modelo de sua fé, esperança e amor também em sua missão apostólica a igreja olha para Maria para isso basta lembrar o episódio da visitação de Maria a sua prima Isabel o Papa Bento XVI em suas exortações nos diz em Deus há espaço para o homem e nele há espaço para Deus vemos isso em Maria a arca santa que porta a presença de Deus esta presença de Deus que ilumina o mundo na sua tristeza nas suas angústias, nos seus problemas se realiza na fé pela fé abrimos as portas para Deus como Maria se abriu abrindo-se a Deus não perdemos nada mas ao contrário nossa vida torna-se torna-se rica e grande e o mistério da concepção virginal do filho no seio de Maria é o mistério mariano central razão e fundamento de todos os outros mistérios que nós rezamos por exemplo no Santo Rosário no Terço é também o centro e a raiz de toda a devoção mariana é por isso que hoje celebrando Nossa Senhora do Rosário a igreja propõe a nossa meditação do Evangelho também da Anunciação nós ouvimos hoje é claro o Evangelho da Genealogia de Jesus Maria é figura de todo crente e de toda a igreja o que aconteceu com ela deve acontecer em cada um e com todas as pessoas acolher o verbo para gerá-lo humanamente é a própria finalidade da criação o mistério de Maria tem várias faces segundo a Bíblia ela é ao mesmo tempo imagem daquele que crê ápice da criação realização da promessa arca da aliança e a ladainha ainda pode ir longe pois como diziam os teólogos antigos de Maria nunca se fala o suficiente nunca se fala demais o momento da encarnação é o encontro que ele desejou desde toda a eternidade o momento em vista do qual iniciou o tempo a encarnação é a coroação do seu sonho de amor prêmio do seu trabalho nas profundezas da criação ele pode ouvir aquele sim que o atrai para ela das alturas do seu amor ele se abaixa as profundezas da criação une-se a sua criatura o verbo se fez carne e habitou entre nós a eterna palavra do Pai se faz palavra humana no silêncio da Virgem que acolhe indizível a alegria de Deus do poder finalmente dizer alegra-te é o que o Papa Francisco vem insistindo nas suas falas nas suas recíclicas nas suas exortações que a igreja tem que ser uma figura alegre que o cristão tem que ser alegre e não ter cara de vinagre de tristeza mas tem que ser alegre transmitir alegria vejamos se nós somos cristãos alegres o esposo depois de tantos dramas encontra a esposa do seu coração o seu coração ferido de amor vê o fim do seu sofrimento pois é abraçado por quem ama o seu dom encontra mãos que o acolhem os braços do mundo naqueles frágeis braços da menina de Nazaré abarcam concebem e apertam aquilo que na verdade é aquele que é o filho de Deus o filho do Altíssimo sem o qual o ser humano não é humano finalmente o amor é amado encontrou uma casa onde morar e o amado acolhe o amor a casa do ser humano não está mais deserta porque está nos braços da mãe de Deus que é a própria misericórdia divina que é Jesus Cristo filho de Deus a narração começa com o anjo as palavras anjo apóstolo querem dizer mensageiro enviado que é enviado e termina com o anjo que parte o anjo é a presença de Deus na palavra anunciada nossa fé na sua palavra acolhe o próprio Deus e nos une a ele é o natal de Deus na terra e o natal do ser humano no céu a palavra de Deus que se tornou carne em Maria em Deus a palavra o verbo o filho se tornou para sempre um de nós o anjo já pode ir adiante para anunciar a palavra a outros até que o mistério que se realizou em Maria esteja realizado em todos a salvação de cada ser humano de cada um de nós é tornar-se como Maria ouvir a palavra de Deus dizer sim a palavra de Deus dar carne no seu corpo a palavra eterna gerar no mundo o filho desde sempre gerado no pai se é verdade que Maria de Nazaré é uma só como tipo figura imagem Maria é também cada um de nós sobretudo porque ela é a rainha da misericórdia é a salve rainha mãe de misericórdia louvado seja nosso senhor Jesus Cristo sempre seja louvado e a salve e a salve e a salve Obrigado.